A família de Moís Cabagano, eu gostaria de agradecer pelas muitas manifestações e apoio de todos até o momento. Assim como também agradecer as pessoas que se preocuparam e organizaram a manifestação. Como é enorme da tragédia que aconteceu com o Moís, nós sentimos compelidos a comparecer e chamar aqueles que poderam aparecer no dia 5 de fevereiro de 2022. Estamos passando por um momento de muita vulnerabilidade e pesar. Portanto, pedimos a todos os manifestantes que controlem seus ânimos, pois o objetivo é sobre o que aconteceu com o Moís, é não levantar outras pautas. Justiça e Moisés.